Brasileiro, quando eu era criança, me perdia na lambança e na quebrada dessa dança Eu só queria ver quem não balançava a pança Quando eu era criança, me perdia na lambança e na quebrada dessa dança Eu só queria ver quem não balançava a pança Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Tô com saudade de Jackson do Pandeiro Tô com saudade que é coisa de brasileiro Vem cá moreninha gostosa, dá um beijo, dá um beijo nesse nego sofredor Faz graça pro nego, deixa ele emocionado, cafuneia, vem viver um grande amor Vem cá moreninha gostosa, dá um beijo, dá um beijo nesse nego sofredor Faz graça pro nego, deixa ele emocionado, cafuneia, vem viver um grande amor Tô com saudade de Jackson do pandeiro, tô com saudade que é coisa de brasileiro Tô com saudade de Jackson do pandeiro, tô com saudade que é coisa de brasileiro Gordurinha, chocolate, gasolina, caco velho, bola sete, guitareiro, swingueiro Luiz Vargas, Bebeto, Branca de Neve, Simonal, Babuína, swingueiros do Brasil Gordurinha, chocolate, gasolina, caco velho, bola sete, guitareiro, swingueiro Dominguinhos, Caçulinha, Oswaldinho, Luiz Gonzaga, sanfona nesse Brasil Vem cá moreninha gostosa, dá um beijo, dá um beijo nesse nego sofredor Faz graça pro nego, deixa ele emocionado, cafuneia, vem viver um grande amor Vem cá moreninha gostosa, dá um beijo, dá um beijo nesse nego sofredor Faz graça pro nego, deixa ele emocionado, cafuneia, vem viver um grande amor Só põe o bebop no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim Quando ele pegar o pandeiro e nas a bomba, quando ele entender que o samba não é rumba Tchau Tchau